Oi pessoal tudo bem com vocês vamos hoje fazer um sabão em barras bem potente para limpar aquelas roupa encardida aqueles pano de prato também para lavar louça ele vai dar um brilho incrível nos alumínio e com pouquíssimos ingredientes aqui eu vou por um litro de óleo usado esse óleo aqui que era para ir fora né que era para jogar vamos aproveitar e eu pus o açúcar primeiro aqui três colheres de sopa de açúcar o açúcar ele vai ajudar a dar brilho também nas panelas e também ele entra como uma glicerina para maciar as mãos e também se for lavar roupa o açúcar é muito bom também ele ajuda a tirar as as mãos e eu vou pôr 50 ml de água sanitária para sair esse cheiro forte do óleo eu vou pôr também uma tampinha vou pôr meia tampinha para não pôr muito de um desinfetante pode ser qualquer desinfetante da sua preferência que seja bem perfumado para não ficar o sabão com cheiro de óleo vou mexer aqui agora até que dissolva bem esse açúcar que estou ainda sentindo o que está no fundo da bacia porque é um sabão fedido de óleo ninguém merece já sumiu já aquele cheirão forte vou pôr agora uma colher de detergente uma colher isso aqui vale uma colher de sopa só para ajudar na espuma mexer muito bem e também a água sanitária ele ajuda a clarear o sabão também já vou pôr aqui a soda aqui eu tenho 150 gramas de soda em escama 99% diluída em 150 ml de água não esqueça de usar luvas óculos avental máscara e fazer longe e fazer em lugar arejado longe de criança e animal doméstico agora eu vou mexer aqui até dar o ponto e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês vão lá ver o meu canal novo quem ainda não foi se inscreva compartilhe para ajudar o canal crescer lá vai ter vídeo de rotina do meu dia a dia e de faxina vocês vão ver também eu usando os produtos que eu faço aqui já engrossou bastante se tiver mixer bate com o mixer que ajuda a adiantar mais ajuda bastante também aqui eu peguei uma barra de sabão glicerinado e cortei tudo em cubinhos e agora vou misturar aqui mexer mais um pouco ele já deu o ponto eu vou pôr aqui nessa forma já eu untei ela com óleo vou arrumar bem aqui eu não gosto que ele endureça muito antes de pôr na forma para poder ajeitar bem né ficar tudo bem certinho estou tirando tudo aqui para aproveitar bem aí agora já tá pronto da hora que secar vai ficar aparecendo esse sabão no meio é só esperar agora endurecer pessoal nosso sabão secou tá super firme vou desenformar agora eu vou cortar ele pessoal a hora que ele começou a endurecer já era para mim ter cortado ele porque se deixar ele secar muito a gente corta mas sempre fica saindo algumas coisinhas tem alguma lasquinha pode estar muito seco olha que lindo que ficou colocando aquele sabão no meio ficou muito bonito ficou ótimo ele ficou duro 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 virou uma pedra de tanto duro como eu sou acostumado como eu sou acostumado colocar nas forminha nem pensei nada que ia ter que cortar só agora que eu vi aí ficou maravilhoso mas tá bom ficou lindo lindo ele rendeu oito barras ó grande desse tamanho aqui cortei tudo grande foi isso aí então pessoal resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeo tchau tchau